Enfim, acabou a espera aí pelo lançamento da GTX 1080, tá? O lançamento oficial, como vocês poderão acompanhar ali no nosso grupo Show Hardly, nossa página do Facebook, foi feita na sexta-feira passada ali, né? No dia 6, lá em próximas 8 horas da noite, né? Foi feito o lançamento, a gente compartilhou o link da live stream que estava sendo feito lá do Texas, né? Em Austin ali, onde foi feito o lançamento oficial, né? Acabou que entrou ali de supetinha ali, né? Uma 1070 junto, que a gente não esperava ter nesse lançamento aí, e a GTX 1080 superou todas as expectativas gerais, os rumores aí que a gente já tinha rolando aí pelo mercado. Primeiro, vamos pegar aí pela parte do preço, tá? O preço dela oficial aí que foi anunciado para o lançamento foi de 599 dólares, o que já é menos do que o lançamento da 980 Ti, que a gente lembra, tá? Era 650 dólares, que é 649 dólares no lançamento da GTX 980 Ti. Inclusive, o preço se mantém hoje, de 600 a 650 dólares a 980 Ti. Então, a gente já vê que ela tem uma performance muito superior, que foi mencionado lá no live stream de lançamento, tem uma performance ali até duas vezes da GTX 980, né? Ou mais ainda potência, né? Do que uma GTX 980 Ti e do que uma Titan X, né? Se a gente for ver no caso. E lembrar ainda que ela não é uma placa que concorre com essas duas GPUs, né? Ela é uma placa de vídeo que é feita para concorrer com a GTX 980, entrega uma performance ali que é o dobro e com um desempenho ali, né? Energético ali muito bom, né? Consumindo apenas 180 watts, que é um dos pontos que foram abordados ali no lançamento. Então, seguindo essa linha de raciocínio, pense só que a gente não deve esperar aí de uma GTX 1080 Ti e de uma nova Titan aí que pode vir, tá? O ponto importante aí para a gente abordar, inclusive, pegando nesse assunto, é que no lançamento foram anunciados um novo padrão de memória, junto com a 1080, né? Que é o do tipo GDDR5X, tá? É uma memória de 8 GB que acompanha a GTX 1080 com largura de banda de 320 GB e uma interface de memória de 256 bits. Então, nessa geração Pascal e nessas duas primeiras GPUs que a gente viu Pascal, a gente não encontra ainda memórias do tipo, né, HBM2, que a gente viu ali que pode ser alguns rumores. Então, quem sabe, na nova Titan e na 1080 Ti a gente acaba que pode ver esse novo padrão de memória em funcionamento. Na questão das especificações, foi tudo muito surpreendente por parte da 1080 com clocks ali trabalhando em 1707 MHz com boost clock a 1733 MHz. Além disso aí, na API Vulkan, a gente viu o Doom 3 lá rodando, né? Eles fazendo uma gameplay lá, com tudo no máximo 4K e com o clock da placa de vídeo ali acima dos 2000 MHz. Tudo isso no Vapor Chamber, daquele cooler padrão que a gente já conhece, da NVIDIA, que se manteve nessa nova geração, com apenas um designer ali um pouco modificado, né? A gente viu que ele tá com o desenho tipo um diamante lapidado, né? E com os cortes todos retos. Mas o Vapor Chamber ainda é o mesmo, ainda a parte interna, do que a geração passada que a gente via desde a série 700. 700, 900 e agora na série 10 da NVIDIA, 1080. Além de todas as especificações e tecnologias eles iam aguardar o lançamento da 1080, né? A NVIDIA forneceu aí junto, né? Toda aquela experiência GeForce. Então, com algumas tecnologias que eu achei bem interessantes. Uma delas aí é uma nova tecnologia que vem implementada na 1080, 1070, na geração pascal, provavelmente, no geral ali, né? Que é até 16 pontos de câmera dentro do teu jogo. Então, você tendo uma disponibilidade de 16 pontos de câmera, por exemplo, para a utilização de 3 monitores, você não precisa mais distorcer o campo de visão da imagem, distorcer a imagem para estender para 3, 4, 5 monitores. Você tendo 16 pontos de câmera, você pode colocar o ângulo correto de cada câmera, mostrando o ponto de vista certinho de cada uma, sem ter aquela distorção de borda. Isso ficou bem claro ali quando a gente viu a imagem lá. Eles mostraram tudo. Tem toda uma demo aí que eu vou deixar para vocês na imagem. Isso é bem bacana. Com esses 16 pontos, consegue gerar imagens aí, screenshots em resoluções altíssimas, inclusive em 360 graus, para ser utilizado com o óculos VR. Acho que fica bem bacana você utilizar em 360 graus essa tecnologia ali, né? Gerando uma screenshot gigantesca do teu game. Ponto forte para a gente ressaltar aí é a questão do desempenho, tá? A 1080, ela promete ter um desempenho ali superior a 980 Ti, superior a uma Titan e ainda superior a concorrente direta dela, a substituta da geração passada, né? Dela ali, que seria a GTX 980. Ela promete um desempenho ali de até 12 GTX 980 em single chip, tá? Então a gente tem a GPU mais rápida atualmente no mercado, com consumo de 180 watts, pedindo apenas uma fonte de 500 watts com conector de 8 pinos. Isso é bacana porque ela conseguiu manter um preço até melhor do que as placas que a gente teve hoje no mercado aí, oferecendo um desempenho superior a placas de níveis superiores a ela, inclusive. Na parte dos Kudakores da placa de vídeo ali, a gente viu que vai ter toda uma eficiência superior, provavelmente pelas especificações. Os Kudakores são 1560 Kudakores. Nas partes das conexões que deu para a gente ver ali, né? São conexões DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 e Dual Link DFI. Sendo que a 1.4, ela suporta 4K até 120 Hz, então o que é bem tranquilo aí, né? E a HDMI 2.0, suportando ali o 4K por ele, né? A 60 Hz, se eu não me engano, não é 120, acho que é 60 Hz o HDMI 2.0. Agora, para a gente ter certeza dessa performance, só a hora que a gente testar, tá? Provavelmente as primeiras placas de vídeo vão chegar no Brasil só a partir do mês que vem, né? Que a gente vai conseguir ver os primeiros modelos, né? As placas ainda estão presas, ainda a gente não consegue liberar testes, então quem tem as placas de vídeo não pode liberar os testes ainda, só a partir do lançamento oficial, que se eu não me engano, é dia 27. Dia 27, daí, o lançamento está liberado, eu soltar todos os revistas das placas de vídeo. Inclusive, a gente vai conseguir a placa de vídeo, vai fazer a bateria de teste aí para vocês, comparar com o modelo da geração antiga, que vai ficar bem bacana, aquele review completo. Então, se quiser apoiar o nosso trabalho, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, adicionar esses vídeos favoritos. Entra lá embaixo nos grupos, picha a card no Facebook, comenta lá embaixo o que vocês acharam da GTX 1080, superou suas expectativas, como superou as nossas, tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.